Quando o conselheiro Saraiva escolheu o lugar para a capital da província, determinou que ela crescesse ao redor de uma igreja. O templo seria dedicado à Nossa Senhora do Amparo, a quem era consagrada a Capela de Palha, que existia na Vila de Pescadores, onde hoje é o bairro Potivelli. A primeira solenidade de Teresina foi uma missa, celebrada no lançamento da Pedra Fundamental da Igreja Matriz, dois anos antes da instalação da cidade. A igreja se tornaria a primeira edificação de Teresina. E foi entregue aos moradores no Natal de 1852. Nas primeiras décadas, ainda não existiam as grandes torres com flechas apontadas para o céu, que ao serem construídas, foram apoiadas em vigas de madeira e desabaram por duas vezes. Esse foi um dos motivos das muitas reformas ao longo do tempo. E em volta do Largo do Amparo surgiram o mercado, a sede do governo, os outros prédios públicos, as casas e o comércio. A igreja ordenou a construção dos 100 quarteirões previstos por Saraiva para a nova cidade. Teresina completava 15 anos quando a comunidade chegava ao Largo do Saraiva. Foi inaugurada a igreja de Nossa Senhora das Dores, elevada a catedral com a criação do bispado do Piauí em 1906. Antes, porém, um outro fato marcou essa história. A igreja, em fase de acabamento, não resistiu à força na natureza e ruiu, restando somente a Capela Mor. O templo teve que ser refeito. Para reconstruir a Igreja das Dores, veio ao Piauí um missionário capuchínio. Frei Serafim da Catânia havia passado por várias províncias edificando templos católicos. Encontrando o serviço já contratado ao Barão de Gurgueia, não perdeu a viagem. Admirado com a manifestação popular rumo a um cruzeiro no Alto da Jurubeba, visitado principalmente por escravos, Frei Serafim angariou fundos e começou as obras da Igreja de São Benedito. A construção ampliou os limites geográficos e deu nova orientação ao crescimento da cidade, fazendo surgir também a estrada que levava ao rio Puti, hoje a Avenida Frei Serafim. Era de lá que homens e mulheres voluntários carregavam o barro para erguer a igreja, que ficou pronta em 1886. Ao longo dos anos, a igreja sofreu várias obras que retiraram as pinturas decorativas e vitrais do teto. Mas, felizmente, as muitas intervenções preservaram a riqueza pela qual milhares de devotos passam a cada celebração. As portas, tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Flores foram esculpidas com admirável riqueza de detalhes em almofadas de jacarandá e cedro. A madeira é cuidadosamente encaixada e adornada com ferragens de rara beleza. As portas fortes e delicadas como rosas atravessam os séculos e parecem recontar com amor a tragédia que envolve o artesão. Sebastião Mendes de Souza era um jovem de origem humilde que foi financiado pelo Estado para estudar na melhor escola de belas artes do país, no Rio de Janeiro. Em troca, esculpiria as portas da igreja, o que começou tão logo retornou à Teresina. Durante o trabalho, se apaixonou por uma moça rica que frequentava as missas. A família dela não permitiu o romance. Frustrado, ele se matou antes de concluir a obra que o levaria à história. A vida, o trabalho e a morte do cindelador inspirou esse romance que encanta Teresina. Tenho a dúvida que o Sebastião Mendes me desceria essa homenagem, até porque ele tem essa representação para a sociedade piauiense. Agora, o difícil é encontrar mais informações acerca da vida dele. Aí teria que ser um trabalho de pesquisa muito minucioso nos jornais de época, em alguma literatura que possa conter alguma informação sobre ele.